Olá galera, é isso mesmo gente, isso mesmo que você leu, no vídeo de hoje vocês vão saber quanto que eu ganho Vocês sempre tem curiosidade, muita gente pergunta quanto que eu ganho Então eu vou pegar um pagamento meu galera, lembra que nem todos são assim, às vezes pode dar mais ou às vezes pode dar menos É claro que eu não sou famosa, só tenho apenas no meu canal, com as pessoas que me seguem Mas eu não sou tipo um Renato Garcia da vida ou Mr. Blitz, enfim galera, eu sou realmente Giovanni Uma pessoa única e vou expor a minha vida, o meu canal aqui pra vocês Você sabe que o meu canal é a minha vida, foi criado em 2019, se eu não me engano, de 2018 pra 2019 E era uma parceria entre eu e a minha ex que a gente criou, a gente tinha estímulo pra assistir outros influenciadores E acabou que a gente resolveu criar esse canalzinho aqui Ela não aguenta muito tempo, porém eu graças a Deus eu segui, senão eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês Vou lá no começo que deve ter até vídeo deu com ela lá de casalzinho né galera, pode vir lá que com certeza deve ter sim Mas enfim galera, o que vai acontecer pra vocês galera é o seguinte Bom, eu vou pra tela do meu computador, meu computador é um pouco ruim tá, infelizmente Mas eu vou mostrar pra vocês, se não der certo eu mostro no telefone Só lembrando galera, hoje é dia 18 de agosto tá E lembrando também que eu fiquei 3 meses com o canal parado Então os dados que vocês vão ver aí, basicamente vai ser dados da atualidade E o mês que eu recebi dando certo de eu sentar os 100 dólares tá Eu vou, o dinheiro que eu recebi passando 100 dólares e tudo mais Eu recebi tudo em setembro junto com o dinheiro que acabei, que ficou aí parado Tá bom galera, só pra vocês saberem e entenderem Então já deixa o like pra fortalecer Galera que me acompanha, que curte a minha história aí Tamo junto e bora que bora galera Vou tentar mostrar pra vocês com detalhes E da melhor maneira possível Pra que todos vocês entendam e saibam realmente Vai que vocês querem ser youtuber Então basicamente é isso, tá bom galera Então bora pro vídeo Vou finalizar aqui, a gente vai lá pra tela do computador E vamos mostrar pra vocês com detalhes Fechou galera O computador que eu uso, gente, é mais pra mim Transferir arquivos que eu gravo na alta câmera E quero jogar pro celular Porque a minha edição, na real, ela é feita no celular, tá Não é feita aqui não Eu não sei trabalhar direito, mas eu vou me especializar pra isso Galera, então já vamos entrar aqui Ele realmente é um pouquinho lento Então eu vou dar um tempinho e já vamos direto pra tela Literalmente, não é brincadeira o que eu vou falar pra vocês Mas sinceramente, esse computador meu é muito ruim Por que galera? Olha só, ele tá até agora tentando carregar aqui Tá vendo a lupinha carregando? Então possivelmente eu vou ter que comprar alguma coisa melhor Se eu quiser realmente crescer no YouTube Mas isso tudo é com o tempo Ah, agora abriu Então agora eu vou poder acessar Depois literalmente, em torno de 40 minutos Exato, tentando gravar esse vídeo pra vocês Eu consegui entrar aqui O computador parece que agora funcionou Galera, realmente é um problema que eu toda vez que vou fazer vídeo Eu acabo passando, mas enfim Esse é meu canal Parece que agora ele tá melhorzinho Eu tô aqui com 4.500 inscritos Quanto batendo 49.500 inscritos Quanto batendo uns 50.000 inscritos Eu tenho aqui, no momento de hoje Eu vou ter aqui 1.300 vídeos Entre shorts e tudo mais Bora lá galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho no meu canal Meu canal, vocês sabem que eu gravo de tudo Mas eu vou entrar aqui no estúdio Pra me mostrar o que realmente eu gravo O que realmente eu ganho Vamos lá galera Nesse momento gente Ó, tô sendo exato, exato pra vocês Olha só 49.550 inscritos Nossa meta aqui é de Aproximadamente em torno De 50.000 inscritos Que a gente quer bater essa semana Galera, se Deus quiser Mas daqui a 5 anos eu quero ter 1.000.000 Ou até menos gente Bora lá galera Então, já vamos mostrar aqui Deixa eu só descer um pouquinho aqui Subir Atualmente gente Eu tô com hoje 73 Dolitas Tá vendo? Aproximadamente 350 reais Mais ou menos isso É o valor Que eu tenho hoje Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Achar um histórico Temos aqui vídeos programados Mas o que eu quero mostrar Realmente A todos vocês É Algo Praticamente Novo Vamos lá Vou tentar entrar Em outra parte aqui Pra ver se eu consigo Entrar aqui Na parte de Monetização O meu canal Voltou semana passada Galera Hoje é dia Vamos ver que dia Que é hoje Hoje é dia 18 Mas meu canal Voltou semana passada E A gente é parceiro Do YouTube Eu não manjo muito Nessa parte assim Mas eu vou tentar Mostrar pra vocês Um pouquinho De cada coisa Galera Literalmente Não Consegui Fazer esse trem Funcionar Hoje Tá impossível Vocês tem noção Do que é passar Todo dia A mesma situação É essa Mas eu não vou deixar O resultado pra vocês Que calma Que esse vídeo Vai sair sim Pensei em não gravar Mas deixar quieto O vídeo Não postar Mas eu vou postar Vamos lá então Galera Vamos pra tela Do celular Só pra ter uma noção Vou mostrar pra vocês Agora Isso aqui é real Galera Isso aqui é real O que vocês vão ver aqui É um outro telefoninho Que eu uso Pra edição Na verdade Ó Vou clicar aqui No estúdio De criação Já até abri O que eu tava olhando Pra não conseguir fazer Bora lá galera Ó Aqui dá pra vocês Terem uma noção Bem legal Tirar um pouco Da luz da tela Do celular Olha que vai dar melhor Tá pegando ali na Enfim Acho que vai dar certo Pra vocês verem aqui Vamos lá galera Tô aqui Com 49.550 inscritos Certo Olha só No mês Eu tive aqui Vamos lá Temos 430 E 700 Ou seja 430.700 Views Eu tive galera Mas deixa eu explicar Uma coisinha pra vocês Galera Deixa eu explicar Uma coisinha Pra vocês Esse daqui Galera Meu canal ficou parado Ai Funcionando agora Ah meu Deus Você viu galera Como é Esse aqui Meu canal ficou parado Três meses Porque eu tava Sem ganhar Nenhum tução Por causa De algumas coisas Problema que deu Aqui no canal Vocês sabem disso Já falei pra vocês Mas vamos lá galera Vamos Pra visão geral Essa daqui Então temos views Temos que eu ganhei 762 subindo E as horas Também subindo 24 mil Que não é muita coisa Mas também não é pouca Também não Bora lá galera Eu tô aqui Eu comecei a ganhar Essa receita aqui Eu comecei a ganhar 73 dólares Faz 4 dias Que eu tô ganhando Deu basicamente No começo Deu mais Menos Depois deu mais Tá dando em torno Aqui mais ou menos De 17 17 dólares Por vídeo Basicamente Hoje atualizou Deu 20 Deu um pouquinho mais Que eu somei E lembrando Que esse vídeo Tá sendo gravado No mês Em que eu voltei Com meu canal Galera Porque meu canal Tá postando vídeo Mas não tá ganhando Um centavo Juro por Deus Que não tava Por causa do problema Que deu Então vamos lá Vamos clicar aqui Em receita Pra nós ver Quanto que eu tiro No mês Vou clicar aqui Em receita De novo Receita Aqui galera Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Olha só Dá pra vocês ter uma noção Tá vendo Aqui o dinheiro Que eu ganhei E tal Desse mês Lembrando que A partir de 100 dólares Eu já posso sacar No outro mês Vou ter pagamento Senão eu não vou ter E aí É o mês de agosto Que tá referindo aqui Julho Tá vendo Sem pagamento 0000 Junho 0000 Maio Tem 143 dólares Certo galera Só que o que que acontece Eu não recebi Esse dinheiro Então eu tenho 143 dólares E 33 centavos Pra receber E que vai Juntar Com esse pagamento De 73 dólares Que provavelmente Até final do mês Vai ter mais Só que tem mais um detalhe Abril Eu também não recebi Certo Porque Foi o mês Que deu pano No meu canal Então eu tenho Mais 366 dólares Pra gente receber Eu tô sem Apoio aqui Então eu vou tentar Fazer a conta Pra vocês certinho Vamos lá Meio por cima Aqui Vamos ver se eu vou Conseguir lembrar Bora lá galera Então vamos lá Vamos pra calculadora Vamos lá É 366 dólares Vou colocar um número Mais redondo Mais 73 Vou colocar 100 dólares Aqui Que é a minha meta Pra esse mês Que eu vou ganhar Sim Mais 100 dólares E mais 143 dólares Mais 143 Dóletas Vamos lá galera Então Esse mês agora De agosto galera Agosto Eu vou receber Mais que vem No caso setembro Tenho 60 Basicamente No mínimo 609 dólares Vou voltar Pode até dar mais Vai depender do meu rendimento Isso eu tô fazendo Com 73 dólares Como hoje é dia 18 19 18 né Então Provavelmente Até o final do mês Eu vou rachar aqui Mais ou menos Uns 200 300 dólares Mais ou menos Vou conseguir ganhar Que vai juntar Com o valor Vamos colocar aí Mais 200 dólares Que pode ser que eu ganhe Até o final do mês 809 dólares Pra eu receber Certo gente Aí vamos fazer o seguinte O dólar Hoje Bora lá Fazer uma quantia básica aqui Entra aqui no Google Dólar Eu até tinha pesquisado Ontem Que eu pesquisei Dá 5,47 Tá 5,47 Certinho Vamos lá Vamos Daqui Então esse valor De 809 Dólar A gente vai Vezes 5,47 Que vai dar 4.425 Tá bom galera Esse é o que eu vou ganhar No meu próximo pagamento Galera Aproximadamente Esse valor Tá bom gente Então o que eu quero dizer Pra vocês Gente Que tipo assim O YouTube Dá-se muito dinheiro Mas por isso Você tem que trabalhar Bastante Contar com Deus Sempre Colocar sempre A mente pra trabalhar E deixar a preguiça De lado Senão você não vai ganhar Absolutamente Nem um dinheiro Tá Pouca coisa Meus vídeos Tem vídeo que bomba E tem vídeo que eu não bombo Que não bomba tanto Então o que que acontece Eu começo a postar de tudo Eu posto Meu dia a dia Posto alguma coisa que aconteceu Posto uma lenda Posto um vídeo sobre a vivência Posto uma brincadeira Mantenho 4 vídeos lá Que dê 400 Um do bom Outro de ruim Tudo é médio Tudo vai somando E juntando Entendeu Se você ganhar mil views Você já ganhou Um valor ali Reperente ao RPM Do seu canal Que vai agregar Pode ser até em centavos de dólar Mas o importante é tá entrando Tá bom galera Então o que que eu falo pra vocês Mano Posta vídeo Posta muito vídeo Posta vídeo sem parar Tá Se você que realmente Quer ser youtuber E vai explorando Ver o que tá tendo mais atualidade Tudo mais Meu canal não é famoso Mas eu tenho certeza Que daqui a um tempo Ele vai estourar Pra valer Meu galera Tipo Buu 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 Vocês vão ver galera Se Deus quiser Se não Eu vou chegar lá na frente E vou pensar Mano Eu falhei cara Eu falhei Mas não galera Tenho certeza Que vai dar super certo Isso daí A minha ideia É basicamente Fazer de tudo Pra esse canal Crescer E cada views Cada inscrito Conta muito 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 Então Isso que vocês estão vendo Apesar do meu computador Me deixar na mão Né galera Que aconteceu hoje É o que eu ganho Galera Esse mês agora Vou ter todo esse valor Ou seja Toda vez que eu tava Gravando vídeo pra vocês Nos últimos três meses Eu não tava ganhando Um centavo Eu tava realmente ganhando Bem pouquinho mesmo Só com outras coisinhas Que eu faço aí Bem pouquinho mesmo E é isso galera E pra quem tá querendo Criar um canal Ou tem um canal pequeno Já quer sair Não Vou gravar meu dia a dia Meu vlog Tudo mais Essa pessoa vai me acompanhar Galera Galera Façam isso Façam isso Só que Não sai do trabalho Do nada Entendeu Mantenha Os penos Sai do trabalho E continua 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 Eu por exemplo Eu trabalhei 11 anos 11 anos galera E aí a partir do terceiro ano Que eu criei o canal Dos três Últimos anos Que eu criei o canal Que eu comecei A trabalhar no TikTok Trabalho no TikTok também Que eu fiz Outros tipos de ganho Que eu resolvi sair a conta Sair do meu trabalho E trabalhar por conta Pra ter mais tempo livre Tá mais tempo com a família Poder viajar Passear Fazer minhas coisas Então eu não saio Galera É a dica que eu dou Não sai jamais Do seu trabalho Sem antes ter Alguma coisa certa Esse vídeo galera O meu sistema de vídeo É esse tipo de vídeo Assim ó Tipo Câmera na mão E ação Isso galera Eu não gosto muito De ficar meio Com o pedestal parado Conversando e tal Que acaba sendo meio ruim E era legal Se eu tivesse mais gente Pra trabalhar Mas isso Pra trabalhar Me ajudar Então isso Vai me fortalecendo Cada vez mais Mas galera Só pra nós deixar Tudo ok galera Então já fica assim Tá Eu só queria mostrar Pra vocês realmente Quanto que eu ganhei E eu vou mostrando Fazendo atualizações Mostrando da minha vida Postando no canal Postando tudo Fechou? Então já deixa o like Se você curtiu esse vídeo Se você tem o sonho De ser um youtuber Vai pra frente Mete março Que as coisas vão Acontecendo naturalmente Grava vídeo Não deixe de postar vídeo Um vídeo por semana É bom? É melhor que postar nada Mas pô Se você tem tempo Pra jogar bola Pra você talvez Sair Farrear Fazer as coisas assim Por que você não vai ter tempo Pra postar um vídeo Por semana Ou dois Ou três Tudo tá na sua mentalidade Então é isso aí galera Essa dica que eu tenho Pra vocês Se você gostou desse vídeo E esse vídeo te ajudou De alguma maneira Já deixa o like aí Fortalece nós aí Tá bom gente? Tchau 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 Tchau